Você conhece a esposa do seu pastor? Não, você conhece mesmo? Graças a Deus, queridos, espero que estejam todos muito bem. Nessa madrugada, às três da manhã, Deus me deu uma palavra sobre as esposas dos pastores. Essas mulheres que muitas vezes não têm um chamado pastoral, mas tiveram a sorte de casar-se com um sacerdote chamado por Deus para uma das missões mais difíceis do mundo, cuidar de pessoas e direcioná-las para a eternidade. Muitos pensam que ser esposa do pastor é lindo demais. Sim, é mesmo. Mas não podemos nos esquecer que também é pesado demais. Só para começar, raramente as pessoas conhecem o nome da esposa do pastor. Geralmente, o seu nome é esquecido e todo mundo só a conhece como a esposa do pastor. Mas ela pode ser a irmã Maria, a irmã Joana, Tereza, a irmã Rosa, a irmã Rebeca, antes mesmo de ser a esposa do pastor. Às vezes, nessa grande missão de caminhar lado a lado com o seu esposo, que é o pastor, seu chamado pode ser anulado. Isso quando ela não é obrigada a ser líder do departamento infantil, líder do circo de oração, ou até mesmo líder das mamãs, das mulheres. E não importando se esse é ou não o seu chamado, ela deve aceitar e fazer dar certo. Dependendo do contexto ou da cultura predominante, a sua palavra não tem todo o peso que ela gostaria que tivesse. Então, muitas vezes, o que ela diz não é tão valorizado. Muitas vezes, no meio da multidão, ela pode correr o risco de se sentir sozinha, pois a posição de esposa do pastor é solitária. É preciso muita maestria para poder estar rodeada de pessoas simples, verdadeiras, que têm maturidade suficiente para entenderem que a esposa do pastor também é gente. E que, além de auxiliar os outros, começando pelo seu próprio marido, ela também precisa de auxílio e cuidado, para não ser aquela pessoa que cuida de todo mundo, mas não é cuidada por ninguém. Isso sem dizer que ela tem que ter muito cuidado com quem abre a sua vida, porque a vida dela é a vida do pastor e porque muita gente não admite que esposas de pastores também sofrem. Acredite, ser mulher do pastor é ser chamada para viver uma vida de grandes alegrias e grandes lágrimas também, pois a dor do seu marido será sua dor. Ela é a principal intercessora dele, já que conhece as realidades da igreja e muitas vezes o fato de ser a confidente do seu marido irá lhe custar tão caro que até os sapos mais desagradáveis terão que passar pela sua garganta. E a pressão, a pressão, a pressão é tão grande que ela é muitas vezes obrigada a continuar sorrindo e acenando. Ela, a esposa do pastor, é quem divide o seu marido com a comunidade ou com o mundo, dependendo da magnitude do ministério. E às vezes o tempo que sobra para ela é para ouvir sobre as varizes da noiva. Então, a namorada, a amante, a mulher e quem sabe a mãe dos filhos é simplesmente a mulher do pastor que tem que ficar ali e fazer bonito. Sabe, esses e muitos outros fatores podem abrir feridas muito profundas. Às vezes, podem gerar frustrações que provocam nela a morte da paixão pela obra do Senhor na vida do seu marido e de repente começa a empurrar com a barriga. Fazer de qualquer jeito. Por mais forte que ela seja, uma hora pode sucumbir. E o problema da mulher que fica saturada é que ela pode cometer erros que podem afetar não só a ela, mas também a todos aqueles que estão à sua volta. Ou pode simplesmente sofrer calada e morrer aos poucos. Isso quando não entra em depressão e não vive à base de remédios. Então, aqui vai um alerta para a igreja da minha geração. Pastor, faça com que a sua igreja conheça o nome da sua esposa. É algo simples, eu sei, mas faz uma grande diferença na vida dela. Pergunte para ela, você vai ver. Deixe que essa mulher escolha, segundo o seu chamado em Deus, aquilo que ela mais se sente à vontade para fazer perante o Senhor. Por mais simples ou insignificante que isso possa parecer, é naquilo mesmo que ela irá frutificar para o reino. Ei, pastor, defenda sua mulher. Honre-a dentro e fora das quatro paredes. Escute ela, conforme muitas vezes ela te escuta. De vez em quando, seja só o amigo dela. O namorado, o amante. Não seja pastor o tempo todo. Para que ela não se esqueça de como é bom ter um homem que vive o que prega e que prega o que vive. Note-a. Sua mulher precisa ser notada. Para que as circunstâncias não a obriguem a se anular. É necessário cuidar das esposas de pastores. Aquelas que muitas vezes estão por trás do sucesso dos seus maridos e que muitas vezes não são reconhecidas ou honradas como merecem. E se por acaso, você que acabou de ver esse vídeo, exume esposa de pastor, vivendo esses ou outros desafios, eu tenho uma palavra para você. Não morra, não sofra, não se anulhe. Respire fundo. Respira. E não permita que as circunstâncias te enfraqueçam. Adapte-se, floresça e continue a frutificar. Continue firme ao lado desse sacerdote que Deus colocou na sua vida. Mas ao mesmo tempo, conquiste o seu espaço. Sem passar por cima de ninguém. Seja você, seja livre e tente dançar enquanto carregas a sua cruz, seguindo com amor após Jesus. Afinal, afinal, o seu jugo é suave. E o seu fardo, o seu fardo é leve. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.